Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Nós temos uma única pergunta para a maioria e para o Governo. E essa pergunta é, porquê é que vão entregar a privados a concessão dos transportes públicos urbanos de Lisboa e Porto? Porque o Bloco de Esquerda tem argumentos e nós convidamos as bancadas da direita e do Governo a rebaterem esses argumentos e a fazerem um debate sério sobre os transportes em Portugal. É verdade, estas empresas acumularam dívida ao longo dos últimos anos, têm uma dívida astronómica, mas não é verdade que a dívida se deva a problemas operacionais, nem a preços muito baixos, nem a salários muito altos. Essa dívida é feita porque sucessivos Governos do PS ao PSD subfinanciaram estas empresas, aprovaram investimentos e não lhes deram o financiamento necessário, obrigando-as a ir pedir dinheiro emprestado à banca. E agora estão agarradas a uma dívida da banca que não conseguem livrar-se. Também é verdade, estas empresas tiveram prejuízo ao longo dos últimos anos, mas aquilo que o Sr. Secretário do Estado não explica é que em 2012, 86,3% dos prejuízos eram prejuízos financeiros, não é a operação que dá prejuízo. O que dá prejuízo são os juros que é preciso pagar à banca, são os swapes especulativos que as gestões destas empresas fizeram com a cumplicidade de governos do PSD e do PS que agora se armem moralistas para os trabalhadores destas empresas e para quem usufrui destes serviços. Chegado a este ponto, o Governo tinha dois problemas para resolver. Tinha que melhorar o serviço de transportes em Portugal, mantê-lo público e mais acessível e tinha que resolver o problema da dívida. E a solução que apresenta é a concessão a privados. E nós perguntamos, então e a dívida? Vão resolver o problema da dívida? A Barraqueiro vai ficar com a dívida da Metro da Carris? Não vai. É que a dívida fica no Estado. A segunda pergunta, os serviços ficaram melhores, estão melhores, não estão. É que para este serviço dar lucro operacional para ir para os privados foi preciso reduzir carreiras, reduzir carruagens, reduzir trabalhadores, convidar gente a sair da empresa, reduzir salários, acabar com passos sociais. Foi preciso fazer tudo para que o Sr. Secretário do Estado das Privatizações convencesse os privados a ficarem com o serviço de transportes. Tudo foi feito. Os contribuintes perdem por dois lados. Pagam a dívida das empresas através dos impostos e pagam os lucros dos privados através de mais preços e menos qualidade de serviço. Srs. Deputados do CDS e do PSD, Srs. Secretário do Estado, o Sr. Secretário do Estado tem que explicar em que mundo é que este modelo é bom. E tem que explicar também porque é que aparentemente não chega, porque aparentemente os privados não estão satisfeitos, ou querem indenizações compensatórias, ou querem menos serviço público no futuro para conseguirem ficar com as empresas. E é por isso que este processo é uma atrapalhada. E é por isso que este processo não para de ser adiado. E é por isso que o Governo tem escondido este processo e os trabalhadores destas empresas estão aqui hoje os trabalhadores da STCP. Hoje aqui aproveita esta oportunidade, explique a estes trabalhadores o que é que está a acontecer com a empresa onde trabalham. Explique a estes trabalhadores qual é o futuro da empresa onde trabalham. Explique a estes trabalhadores se amanhã tem um posto de trabalho. Explique às populações de Lisboa e do Porto o que é que vai acontecer aos serviços que eles achavam que tinha e que estão em risco por causa desta tentativa de privatização. Senhor Secretário do Estado, senhores deputados, a nossa proposta é muito simples. Voltem atrás nesta tentativa de concessão a privados de transportes públicos. Mas mesmo assim, se não voltarem atrás, façam um favor a este plenário e façam um favor a vós mesmos, que é arranjem um bom argumento para justificar esta teimosia ideológica que é a privatização de serviços públicos.